Cajazeiras, olha a bandidagem aí ó, uma loja, ontem foi Sousa né, a gente mostrou uma loja de Sousa ontem né, na verdade o Lava Jato de Sousa ontem Olha aí, circuito de câmera lá da cidade de Cajazeiras, a bandidagem invadiu o estabelecimento Aí tava lá, duas funcionárias e o proprietário da loja Aí o proprietário da loja no local, com uma criança, um filho no colo, ó Tem uma criancinha aí de colo aí ó, de um, dois meses de idade aí ó De colo aí, a bandidagem faz o arrastão Tem até o áudio ambiente lá, viu Júlio? Você percebe o corre-corre, eles fazem, eles revistam, eles humilham, eles, eles tripudiam Eles entram na loja e tratam, chamam de vagabunda Aqui quem manda sou eu, olha aí a cena aí Isso aí lá na cidade de Cajazeiras, levou os pertences Aí eles dizem, cadê o celular, cadê o celular que tá aqui, eu sei que tem, eu sei que tem Eles ameaçam, apontam, essa cena que a gente embaçou pra preservar a imagem da criança aí Pais, a criança teve o bico da arma, a ponta da arma, apontada na cabeça dela aí ó Isso aí lá na cidade de Cajazeiras, se alguém tiver alguma informação sobre, que possa elucidar esse caso aí A polícia, a rocha o nó, porque a bandidagem naquela região tá difícil, viu? Ó, deixa eu trazer Flavinho Fernandes ao vivo com a gente